Bom dia, oitavão, estou aqui para mais uma videoaula, estou acompanhando você de perto também, corrigindo as atividades, agora tento simular também, tá bom? Espero que vocês estejam realmente fazendo a parte de vocês, que nem a gente professora estão fazendo, tá? Então hoje estou aqui para mais uma videoaula, dando ainda continuidade ao nosso capítulo, ao capítulo 6 do livro didático de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, podem fazer pesquisa no livro, tá? Qualquer dúvida, também chame a mim, tá bom? Eu estou lá no ponto para sempre tirar dúvida, para sempre conversar com vocês. Então vamos iniciarmos a nossa videoaula, tá? Número 13. Hoje estaremos, né, estamos dando início a videoaula 13 com o capítulo 6, tá? Onde temos o assunto, onde a gente tem o período, não é isso? O período simples e o período composto. Eu tenho certeza que vocês sabem o que eu estou falando, não é isso? Eu sei que vocês sabem o que é frase e vocês sabem também o que é período, não é isso? Por isso que ele é chamado simples e composto. Eu acredito que todo mundo, todos os 10 sabem do que eu estou falando. Então vamos lá. Perigo. O que é perigo? O que é que vocês entendem por essa palavra, perigo? Perigo é um conjunto, tá? É um conjunto, é um agrupamento de muitos, né? Por isso que ele é chamado, ele é denominado conjunto. Ele é um conjunto de uma ou mais orações, tá? Todo mundo sabe o que é oração? Sim, né? Orações são verbos. Por isso que ele diz que ele é formado, ele é um conjunto de uma, ele pode ter uma oração, mas pode também ter mais de uma. Por isso que ele denomina, né? É um conjunto de uma ou mais orações que apresenta sentido. Sim, as orações apresentam sentido geral, autônomo, em relação aos enunciados que o procedem ou sucedem. Então, nós temos dois tipos de perigo. Por isso que ele é simples. Ele vai ser simples quando ele é formado por uma só oração, resumindo por um só verbo. Perigo composto, quando ele é formado por duas ou mais orações. Ou seja, por dois ou mais verbos. Esse é o conceito de período. Perigo simples, período composto. Por isso que ele é chamado, é denominado de conjunto. Conjunto quer dizer que é mais de uma coisa, né? Ele é formado por várias. No exemplo aqui, corram. Nesse exemplo, eu tenho a presença de um período. Sim, eu tenho a presença de um período simples. Por quê? Porque ele é formado por um só verbo. Verbo corram, que vem com o verbo correr. No exemplo dois aqui, já é diferente, ó. É bom que ela venha amanhã e traga os livros. Nesse exemplo, nós temos um período composto, porque ele é formado por mais de dois verbos, por mais de um verbo. Nesse caso, ó, eu tenho aqui um exemplo, né? Do verbo é, que é do verbo ser. O verbo venha. E temos também a presença do verbo traga. Então, nesse caso, eu tenho três verbos. Se eu tenho três verbos, eu tenho mais de uma oração. Então, como é que eu denomino, como é que eu chamo esse período? Período composto. Porque é formado por mais de uma oração. É formado por mais de um verbo. No exemplo três, o mar estava calmo. Observe que nesse exemplo, eu tenho a presença de um verbo. Eu tenho a presença de uma oração. Do verbo estava, não é isso? Nesse caso, eu só encontrei uma oração. Eu só encontrei um verbo. Nesse exemplo, eu tenho a presença de um período simples, porque é formado por uma só oração. Seguido, a gente tem outros exemplos. O período, ele pode ser simples e composto. Período simples. Quando a gente tem apenas uma oração, quando ele é composto por um só verbo, não é isso? Três paixões governaram minha vida. Observe que nesse exemplo, nós temos a presença de uma oração. Ela é formada por uma só oração. Governaram. Nesse exemplo, eu tenho a presença de um só verbo. Então, aqui eu tenho um período simples. Vou trabalhar cedo amanhã. Observe também que nós temos uma alocção, entendeu? Nós temos a presença de um só verbo. Então, nós temos a presença de um período simples. O que é um período composto? Quando encerra mais de uma oração. Quer dizer o quê? Quando ele é composto, quando ele é formado por mais de um verbo. Anseio aliviar o mal, mas não posso e sofro. Observe que nós temos, nós temos a presença aqui de três orações. Anseio aliviar, posso e sofro. Nós temos a presença de três orações. Ele é composto, ele é formado por três orações. Se esse período possui três orações, é claro e evidente que ele possui três verbos. Se tem mais de um verbo, nós chamamos ele de período composto. Vim, vi e venci. Observe que nesse exemplo, nós temos a presença de três orações. Nós temos três verbos. Se nós temos três orações, é isso? Se ele é formado por mais de uma oração, nós chamamos esse período de composto. Em seguida, iremos conhecer novamente aqui. Vamos construir conceito para que a gente entenda melhor, para que a gente possamos raciocinar, entender melhor o nosso assunto. As orações se caracterizam pelo sentido e pela forma. Pelo sentido, elas podem apresentar sentido completo e podem apresentar também sentido incompleto. Quando ele apresenta sentido completo, é porque naquela frase, naquela oração, ela já é formada por si só. Sentindo incompleto, a gente tem que lançar um complemento. A gente dá um complemento para que ela possa se tornar completa. Na forma. Na forma, ela possui normalmente um sujeito e um predicado. Claro, para que a gente tenha uma oração formada, adequada, completamente, ela sempre vai ter um sujeito e um predicado, né? E sujeito é aquele do qual a gente se fala alguma coisa, né? E o predicado é tudo aquilo que falamos do sujeito. Isso vocês já sabem. As orações ainda podem ser, todo mundo sabe, eu tenho certeza. As orações, elas podem ser dependentes e independentes, não é isso? Para que vocês saibam, as orações, elas são dependentes ou subordinadas, quando elas exercem o quê? Função sintática de outra, né? Que se liga a ela. Dependente ou coordenada, quando não exercem função sintática de outra, que se liga. Quando a gente estuda, não é isso? Os períodos, nós temos dois tipos de períodos, não é isso? O período simples e composto. E nós temos as orações subordinadas e as orações coordenadas. Como o próprio nome já diz, subordinada é aquela que necessita de outra para que ela possa se tornar completa. E elas são independentes quando elas já são formadas, completas, por si próprias. Por si sozinha, tá bom? E isso também vocês já sabem, tá bom? Então, toda oração, para que ela possa ter sentido, ela tem que ser formada por um sujeito e por um predicado, tá? E elas, no sentido, elas podem ser completas ou incompletas. Quando isso acontece, quando elas são completas, elas são orações coordenadas. Quando elas são incompletas, elas são orações subordinadas. Aquelas que dependem de uma outra oração para que possam se tornar completas, tá bom? Então, vamos conhecer aqui, ó. Vamos iniciar aqui para vocês entenderem que orações são essas. As orações dependentes ou subordinadas são aquelas que dependem de uma outra oração para que elas possam ter sentido, ó. Desejo que sejas feliz. Vamos observar. Aqui nós temos a presença do verbo, ó, desejar. Ó, desejo. Eu desejo o quê? Que sejas feliz. Então, esse verbo, ele é incompleto. Essa oração, ela é incompleta. Ela necessita de algo para que possa ficar com sentido próprio. Desejo. Quem deseja, deseja algo, não é isso? Quem deseja, pode desejar várias coisas. Então, aqui nós temos a presença do verbo transitivo. Por que que ele é o verbo transitivo? Porque é um verbo que necessita de complemento. Como é que a gente chama o nome do verbo que precisa de complemento? Esse complemento nós chamamos de objeto direto, tá bom? Então, que sejas feliz é o complemento dado ao verbo desejo, tá bom? Então, esse complemento é chamado de objeto direto, porque esse complemento não necessitou de uma preposição para que ele se lia, tá bom? Para que ele fique completo. No exemplo 2, o aluno que estuda aprende, o aluno que estuda aprende, observe que o aluno aqui tem função de substantivo, estuda, adjunto, adnominal. Observe que nesse exemplo, essas duas orações, elas são classificadas como orações dependentes ou subordinadas. Por quê? Porque elas não têm sentido completo se nós não ligarmos uma oração à outra. Vamos continuar aqui, ó. Ainda sobre as orações dependentes ou subordinadas, ó. Sairei quando ela chegar. Observe que nesse exemplo, nós temos o verbo. Esse verbo aqui, ele é intransitivo. O que é um verbo intransitivo? Aquele que já é completo. Ele já tem sentido completo, sem auxílio de um complemento. Em seguida, ó, quando ela chega, nós temos uma adjunta adverbial de tempo. Ó, aqui nesse caso, nós temos, ó, a oração será principal. Quando é que a oração vai ser principal? Quando exige outra que ele seja dependente. Nesse caso aqui, também a oração principal, ela necessita de algo, de um complemento para que ela se torne, né, dependente. Continuando, nós temos aqui, ó. É necessário seu casamento. Observe que nesse caso, é. É o verbo de ligação, não é isso? Seu casamento é o substantivo. Essa frase também necessita de complemento. É necessário que você se case, ó. Observe que nesse exemplo, nós temos uma oração subordinada, substantiva. Ela também necessitou de algo para ficar completo. É necessário. É necessário o quê? Sempre você vai fazer perguntas, tá bom? Sempre você faz pergunta ao verbo para saber a resposta. Ó, é necessário. É uma frase completa. Para que ela possa ficar completa, você tem que dar um complemento a ela. Então, é necessário o quê? Que você se case. Nesse exemplo, eu tenho uma oração subordinada. Sim, ela necessitou dessa oração que você se case para que ela possa ter ficado completa. Nesse caso, eu tenho um exemplo de uma oração subordinada, substantiva. Porque necessário que exerce função de substantivo. Continuando, nós iremos agora ver a próxima. Nesse caso aqui, ó. O aluno comportado é elogiar. O aluno comportado é elogiar. Observe que é que o aluno tem função de substantivo. Comportado é uma característica do aluno. É o modo como ele é. É um aluno comportado. Então, ele passa a ser um adjetivo. É, não é isso? É um verbo de ligação. Então, nesse exemplo aqui, nós temos oração subordinada adjetiva. Porque ele foi formado por um adjetivo. Isso que exerce função de adjunto. Adnominar. O aluno que se comporta é elogiado. O aluno substantivo, né? Comporta é o verbo intransitivo. É elogiado. Nós temos aqui, ó. O verbo de ligação. E comporta aqui, ó. Que se comporta tem função de adjunto. Adnominar. Olha, serve que nesses três exemplos que foram mostrados. Foi só uma forma de você compreender que as orações, elas podem ser dependentes ou independentes. Quando elas são dependentes, elas são chamadas de subordinadas. Elas necessitam de uma outra oração, né? Para que possa se ligar ela. Para que ela se torne completa. As orações independentes, elas são chamadas de orações coordenadas. Não é isso? Quando você estuda as orações coordenadas, lá você vai aprender, né? Porque elas são classificadas de cinco tipos, né? Cada uma tem suas respectivas conjunções. Então, só lembrando a vocês, tá? Que as orações, não é isso? O período, ele pode ser chamado de dois tipos. Eles se classifiquem simples e composto. Esse simples formado por uma só oração ou um só verbo. Composto, formado por duas ou mais orações ou verbo. Se você não entendeu o que é oração, oração também nós chamamos, nós denominamos de verbo. Tá bom? Isso é só um conselho para que você possa entender. E não esqueçam que lá no período, né? As orações, como foi dito, elas são classificadas. As orações podem ser dependentes ou independentes. Tá bom? Já foi falado e eu espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, vai lá no capítulo 6, tá? Na página sobre período simples e período composto. Depois que a aula for colocada, tá? Que a videoaula for enviada para o canal, nós iremos, tá? Eu irei lá no grupo e dizer o que vocês terão que fazer com ela, tá bom? Aí a gente tem um exemplo aqui também, ó. Viajaremos pela manhã. Observe, ó. Viajaremos é um verbo intransitivo. Pela manhã é uma adjunta adverbial de tempo. Tá? Ó, tá aqui. Viajaremos assim que amanhecer. Observe que ela foi transformada numa oração subordinada adverbial. Por que que ela é adverbial? Por que ela é composta por adjuntos adverbiais? Ó, viajaremos. É isso? Verbo? Não é isso? Intransitivo. Assim que amanhecer, nós temos o adjunto adverbial de tempo, amanhecer. Classificada como subordinada adverbial. Nós temos três tipos, né? Nós temos as orações subordinadas. Substitiva. As orações subordinadas adjetivas. E as orações subordinadas adverbiais. Todas essas três orações são classificadas como dependente. Elas necessitam de uma outra oração. Tá bom? Se juntar uma a outra para que elas se tornem completas. Tá bom? Então, encerramos aqui a nossa videoaula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tá bom? Em seguida, eu irei indicar para vocês que página vocês irão responder. E não esqueçam, me chamem lá no privado. Tá bom? Fiquem com Deus. Sintam-se abraçados. E até a próxima. Tchau.